Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou o Diego Higa, sou piloto de drift e hoje estou aqui na oficina e recebi uma visita, velho, e que visita, hein, e que visita, pra quem não conhece, Luan, canal Petrohead, meu, esse Sky tá bonito, velho, tá bonito, mas faltam algumas coisas, isso aqui deu pra soltar de beijo no meu paralama, isso aqui, mano, foi o seguinte, vou explicar pra vocês, bem rapidinho, pra quem chegou aqui de paraquedas, ele pega esse carro já faz um tempo e ele comprou as rodas da rodeira, esse modelo aqui, que é o que eu tenho participação junto com a rodeira, na parte de fabricação, que é a T37, tá lá, 10,5, 9,5 by Diego Higa, parabéns pelo gosto, viu, porque a roda é bem bonita, e ficou uma pintura sensacional também, mano, nunca tinha visto essa cor, obrigado, foi a gente que inventou ela mesmo, pra colocar na, mano, ficou, é uma cor muito louca, velho, nem dá pra ver na câmera direito, é, é um fosco acetinado, e que cor é essa, tem um, tipo, cara, eu até posso pegar o nome dela, tem que tá aqui no porta-luz, vinho, marrom, marrom, mano, incrível, esse carro é o seguinte, galera, esse carro RB25, turbo original de fábrica, não tem nenhuma modificação, a não ser esse filtro e o escape, é um carro full stock, com quantos cavalos, você falou? 230 de roda, 230 de roda, R33, GTST, né, GTST, aqui, ó, essa é a cor da roda, atum cooper, é atum cooper isso aí, você ligou, né, atum cooper, chega na caixinha e fala, eu quero uma atum cooper, o cara vai te bater, mas, mano, se liga só, esse cara tá com esses lipezinho de carbono aqui, ó, irado, dá dó, né, de raspar o para-choque, putz, cê é louco, esses dias eu achei que tivesse deixado numa valeta, graças a Deus, não ficou, nossa, mano, e tá muito bonitinho, tá muito novinho, tá ligado, tá bem da hora, da hora desse carro é que ele vem com várias peças do GTR e R mesmo, cê tá ligado, né, tipo, freio, cê não, não sei se, não, não, a pinça não é? Não, é porque o GTR vem com o Brembo Gold, esse aqui é de freio de Hilux, nem todos os GTR vêm com o Brembo Gold, 32, 33 não vem com o Brembo Gold, não, mas esse aqui, o R33 GTR não vem com esse freio, vem com o freio maior, entendi, pode ser que mude um pouco de disco, um pouco da pinça, mas, Isso é, exatamente, é, o V-Spec, o V-Spec é diferente, o V-Spec, do 33 o V-Spec muda, mas o GTR normal, a característica visual da pinça é a mesma, é, é, é a mesma, mas, mano, muito da hora, esse carro original é branco, mas ele, O que que é, então? Traz ele aqui, então, chega aí, vamos, chega aí, o Wikipedia, o Wikipedia do JDR, então fala aí, qual que é o certo, então? O freio assumi todo o normal, caralho, do GTR, é, é igual a esse, só veio o 34, não veio o Brembo Gold, eu falei, o Tint já falou que o V-Spec do 33 vem com o Brembo Gold, talvez venha, Ah, eu não posso falar, por que tu não pode falar? Porque o meu era o V-Spec, o freio era assim, ah, é verdade, a gente teve um GTR 33 V-Spec, o freio não era, é verdade, Ah, mas é verdade, pode ter tirado, pode ter tirado o mesmo, é verdade, é verdade, eu ainda, eu ainda falei pra ele que esses freios vêm igual do GTR, Talvez muda disco, né, composto de pastilha e coisa do tipo, Tipo assim, eu fui comprar peça desse carro na gringa, e não é o mesmo do GTR, tipo assim, se freio de Hilux, o GTR é outro, pode ser que seja bem parecido, Sim, visualmente, né, mas talvez seja um pouquinho, uns milímetros maior, é, é, então, é tudo Hilux, tudo igual, O importante é que freia, o importante é que freia, 4 pistão atrás, 2 na traseira, freio mão mesmo, tô brincando, tô frio, é bonzinho, é bonzinho, Eu não tô zoando, é porque eu preciso de um disco novo, eu acho, o disco tá bem zoado, né, você falou, É zoado esse disco, só que, acho um disco de Skyline, mas também, calma lá, você tá usando pastilha Will Wood, hein, Will Wood não, Will Tech, é, eu sei, eu sei, calma lá, né, não é falando mal da pastilha, Mas é que tem vários outros compostos superiores, eu coloquei fogo nela uma vez, não nessa, eu coloquei no meu Onix, 1.0, E ela literalmente pegou fogo, eu parei a pastilha, estava em chamas, meu Deus, meu Deus, mano, se liga, Skyzinho da hora, E como eu disse, ele comprou as rodas, montou as rodas, mas ele não conseguiu usar o carro com as rodas, por quê? O Paralama tava original, ô, ficou bem bom, hein, mano, passa a mão aqui agora pra você ver, Você tá olhando pra ver se não mudou o seu carro, tá quase um GTR agora, tá quase um GTR, tá largo, Ô, mano, nunca vi um cara com tanto show-dó com Skyline velho, mano, Mano, deixa o meu carro velho, eu tenho tanto carinho por ele, tô brincando, E aí eu falei pra ele, não, ele falou, mano, coloquei a roda e não deu certo, não deu certo, não deu certo, Eu quero colocar as 9.5 na traseira, eu falei, não, mano, cola aqui em Santos e vamos dar um jeito de fazer essas rodas, Entrar no carro e conseguir usar o carro com essas rodas, Então, passo número 1 era fazer os Paralamas, que eram originais, né, ele era assim, e agora ele tá assim, Já ficou bem melhor, e também esse carro, galera, ele tem regulagem de cambagem, Então dá pra, se não resolver só no Paralama, dar um pouquinho de cambagem, Que aqui, ó, dá pra ver, temos recurso pra dar uma cambadinha a mais, e aí a roda entrar pra dentro, Entendeu? Porque ficou maravilhoso com as TE, fica aquele layout parrudo, sabe, A roda bombadona, e é isso que a gente vai fazer, então, acompanha a nós, vamos instalar as rodas, E, mano, carrinho da hora, né, Não é sempre que tem um Skyline fazendo uma visita aqui, Tem umas pecinhas de carbono, fora o lip frontal, tem essa parte do aerofoil aqui também, ó, que é de carbono, Muito da hora, não é neova não, mas é esse aí, Deixa meus neova, cara, O cara já vai vir falar que não é meus neova, deixa meus neova, Olha lá, mano, farolzinho desejado, quem não gosta de um Sky, E você tá ligado que logo, logo eu vou comprar um Sky, né? Tô ligado. Eu postei um vídeo falando que eu vou comprar, Eu quero dar um rolê no seu Sky, hein, porque vai ser massa. Eu vou comprar, vai ser legal. Vou comprar um Sky pra gente fazer uns dores na pista, Só que eu quero um R34 igual o Tibi. Eu vou trazer, eu vou trazer, quando você comprar, eu vou trazer aqui, A gente vai dar portada um no outro, então. Ah, você tá com dó de rebater o Paralama? Não, não dá mais a portada. Pô, mas dá portada no Diego Igor, eu dou, não dá foda disso aí. Devarou, mano. Bem da hora, velho, bem da hora. Ele bateu o Caralama. E vamos ver agora, agora é o teste. Fizemos esse Paralama, né, Tintinho? Eu fiz esse Paralama, na verdade, e agora a gente vai colocar e ver. Ih, mano, vai caber suave. Eu sou daquela ideia, tipo assim, você estragar o carro usando, Eu não tenho dó, tá ligado? Porque, pô, você tá usando o carro, mas assim, você estragar por besteira, é isso que eu tenho dó. Sim, sim, eu também penso igual, mas eu também tenho, Menos de dó que você, então. Mas também, você é um carro de pista, pô, é diferente. Olha o meu zentinho ali. Quem tem dó disso aí também? Mas quantos E você tem? Um, dois, dois, dois E. Vamos ver. Olha lá, agora já com a ST37, tá lá, 10,5, Paralamas puxado. Bom, aí vocês vão virar pra mim e vão falar, Pô, Diego, quando acionar, quando flexionar, vai pegar. Só que todo carro que tem suspensão independente na traseira, Quando a suspensão trabalha, tende a ficar negativo a roda. Então, imagina aqui, roda pra fora, né? Realmente, tá pra fora, é visível. Mas quando ela trabalhar, ela vai fazer assim, ó. Ela vai entrar, toda vez que o carro abaixar, ela vai entrar. Então, eu acho que assim vai dar pra usar. Bora colocar uns negos sentados ali na porta-mala, E ver se vai ficar bom. Ô, junta aqui uma galera aqui pra sentar aqui, ó. Vai, Tintinho, tu é pesadão, senta aí. Tu e o Thales. E aí, tá ansioso? Lógico. Nossa, já coube bem melhor, velho. Ainda vai pegar, mas é coube bem melhor. Não tá pegando nadinha, hein? Tá não? Nadinha, hein? Mas será que nem se andar não pode pegar? Nadinha, hein? Vem ver comigo, vem ver, vem ver, vem ver. Ó lá, ó lá, ó lá. É, moleque. Ó lá, ó lá. Não tá pegando nadinha, hein? Cacete, cara. O outro lado tá pegando. Não tá pegando nada, hein? Não pula não, não pula não, porque só não deve caminhar. Olha lá. Vai pegar só, tílio. Tá longe aqui, né? Será que? Tá nada. É aqui, ó. Esse lado já pegou, já. Esse lado aqui pega pra caralho, tá? Já puxou a lata aqui já, ó. Tá pegando aqui, ó. Eu acho que alguém vai voltar bonito pra casa, hein? Feliz, hein, velho? Pode esperar, mano. Falei pra você vir aqui pra não perder viagem, não. Show de bola, Tintinho. Aqui eu acho que ficou muito bom. Eu vou só abrir todo mundo de novo aí, só pra gente colocar uma luz e examinar melhor. Mas aparentemente tá novo. E não tá pegando. Não tá pegando. Falei pra você, mano? Mas dá pra dar uns driftzons logo. Suave. É hoje. É hoje, guri. Vocês tão vendo, né? Não tá pegando. Vai começar a pegar a partir daí. Mas aí se você quiser, a gente dá uma cambadinha depois. Mas dá pra tu viajar tranquilamente assim. Isso aí é o bom dessa parte, tipo assim, é só comprar um pneu talvez mais pra frente. Sim, exato. E também eu vou trocar a suspensão dele, então vai ficar mais travado, não vai descer tanto. Sim, também. Ó, original e o jeito que tava, né? Você dá pra ver que tipo, o carro tem, mano, três dedos de articulação pra daí pensar em pegar. Olha como tava pra fora lá. É dois dedinhos pra fora, cara. É, mas você viu que o seu paralama aqui já tá pra fora, né? Amassou. Ó, já tá amassado já. Tá vendo aqui, ó? Então, vamos tentar melhorar isso, mas... Vamos ver na mão do... Do nosso funileiro. Tchinchão. Tchinchão funileiro, Tchinchão? Escutei falar. Mano, tá suave, velho. Logo, logo vai ficar bom. Ainda bem, porque eu falei pra ele, não, pode vir que eu dou um jeito. Aí eu fiquei meio... Ele veio mesmo, tá ligado? Mas aí eu falei pro Tchinchão, o Tchinchão tem essa ferramenta do overfender, né? Pra gente dobrar. E realmente, dito e feito. Quando ele me mandou a foto do carro, eu falei, mano, tá suave. Ah, vamos fazer os paralama, vamos dobrar isso aí. Ele, não, eu tenho dó. Ele tem muita dó do Sky, tá ligado? Muita dó mesmo. Tipo, eu não sei se porque eu já tive esses carros, né? O carro japonês, a gente já teve de monte. A gente vê todos os dias. Pra mim é normal amassar a latinha ali. Mas pra ele, ele ficou meio preocupado. Mas show de bola, velho. Tá dando certo. Tá dando certo, o Sky vai ficar bonito. Vocês vão ver o antes e o depois do Sky feio e do Sky bonito. E que pintura, hein, mano? Gostei demais. Alô, Rodeira. Ficou sensacional no Sky 33, hein? Sensacional. Imprevistos acontece, você sabe, né? Hashtag chateado. Imprevistos acontece, você sabe, né? Eu sabia, na verdade eu já tinha... Quando você falou em fazer isso... Você já ficou pensando, tipo... Esse já era o meu medo, já. Eu não quero fazer aqui, eu sei que isso vai acontecer. É, eu sei que... Aí eu não sei se não tinha outra opção, eu fosse depois de dar o vídeo, sei. Galera, infelizmente... Infelizmente... O carro amassou. O carro amassou bem aqui porque o carro já teve um conserto nessa área, nessa região do Paralama. Então, eu não vou denigrir a imagem do seu carro. E quando passou... Não é culpa sua. E quando passou o overpender... Foi culpa do japonês, sim. Vamos bater nele depois. Quando passou, mano, aqui tinha um podre, tá ligado? Uma massa, um excesso de massa. E aí, pulou, mano. Tipo, amassou. E aí, cagou, mano. Cagou, velho. Eu tinha que fazer, eu sabia que isso ia acontecer. Tipo, foi sem querer, tá ligado? Mas... Eu sabia que isso ia acontecer. Se o Paralama fosse novinho, isso não aconteceria, então... O bagulho é 98, velho. Como que o negócio vai ser novo? Concordo. Agora, bora montar a traseira, porque... Bora montar a frente, né? Porque a traseira já finalizou. Infelizmente, amassou lá, mas... Igual eu falei. Só coloca um adesivo, mano. Eu tenho adesivo do Toguro ali, tá ligado? Que é o Toguro, né? Não, não. O Toguro é um youtuber... O Toguro tem um adesivo que tem escrito assim... A quebrada venceu. Aí tu coloca aqui assim... Ah, entendi. Boa, gostei. Vamos fazer a frente. Ó, não coloquei nenhum... Aí, galera, esse lado aqui sendo finalizado agora... Esse aqui já foi finalizado. E como eu disse pra vocês... Rodas instaladas. Tá mais feliz agora? Tô muito feliz, cara. Nossa, tô muito feliz. Mano, ele me ligou. Falei pra vocês no começo do vídeo, mas vou repetir. Ele me ligou falando, mano... Me arruma duas, nove e meio, porque eu não quero rebater os paralamas. Foi ou não foi? Não, eu... Na verdade, eu não... Eu desconheço. Porque da onde eu moro, não tem isso aqui. Ninguém faz isso. E aí, eu desconheci alguém que fizesse com qualidade e tal. Se que fosse dar certo. E aí, eu também tava com medo daquele paralama traseiro lá. Pra falar bem a verdade pra vocês. Porque eu sabia que ele tava podre. E aí, foi eu que deu b****. Comece bem. Não, mas... Valeu a pena. Não, não. Ficou muito louco, velho. O carro... Ficou perfeito. Parece que o carro é original, assim. Sim. Olha aí, parece que é original. E é isso que eu queria. E ficou testão, mano. Agora é só testar. Ficou agressivo. Ficou pra fora, tá ligado? Ficou... Olha essa lanterna acesa com esse... Ficou gringo. Com essa tala, mano. Ficou gringo, é isso? Ficou gringo. Ficou gringo. Ficou gringo. Passar dois passos pra trás, acabou. Não tem mais nada. Ficou bonito, mano. Parabéns. Bom gosto. Obrigado, cara. Bom gosto de couro, bom gosto de roda, bom gosto de conjunto, velho. Esse caizão é nave, né, velho? Esse caizão é nave. Mano, ficou muito bonito, velho. Mostrar o painel pra vocês que não tinha mostrado ainda, olha lá. Tá com a logo do GTR ali, né? Não sei por quê, se esse painel é de GTR mesmo. Ô, esse painel é de GTR mesmo? Cara, não sei. Não faço nem ideia. Vê, assim. Tá marcando GTR, né? É. Provavelmente não deve ser, não. Eu acho que, se eu não me engano, a grafia do GTR é um pouco diferente. Fechou o capô. É bom, né? Eu tenho... Você viu o vídeo do meu golzão abrindo o capô? Não. Não? Bom, combinado é combinado, certo? Deu certo. Falei pra você vir que ia colocar as rolas. Não, eu te agradeço demais, velho. Na moral, eu tô muito feliz. Era tudo que eu queria. É agora, na verdade, tipo assim, eu tenho que dizer que eu tô bem ansioso pra andar no carro. Pra saber se não vai pegar mesmo. Não vai. Eu acho que não vai também, porque já subiram lá e tal. Mas fica aquela coisinha assim ainda, né? Dá aquele medinho. Vocês vão ver o teste no vídeo do canal dele, tá? Eu vou deixar aqui o link na descrição do meu canal. Vocês vão ver esse teste, porque eu garanto o meu serviço. E o bagulho ficou bom. Mas antes de analisar esse vídeo, posso ligar e mostrar o ronquinho? Lógico que pode. Daqui que eu seguro pra você, você vai lá ligar. Cadê a chave do canal? Acho que tá no contato. RB 25, né, gurizada? Tinha que ter que ligar e ouvir o barulho, senão não tem graça. RB 25, turbo original, só com escape. Acelera de novo, deixa eu gravar o barulho lá da frente. E aí, curtiu? Pra caralho! Comenta aí se vocês querem vídeo ou dando um rolê nesse carro aqui na cidade de Santos. Fechou? Deixa aí nos comentários. Calma aí, será que eu deixo esse cara... Será que ele sabe dirigir? É, será que ele deixa? Eu acho que ele deixa, deixa, né, mano? Lógico que eu deixo. Comenta aí. É, o que? Na verdade... Mano, eu sou fã desse cara. Eu quero que ele dirigir o meu carro. Vai ser mais demais, né? Sério, uma honra aqui, na moral. Muito massa. Na moral. Não, você curtiu. Que bom que deu certo, né? Quando ele falou, mano... Porque eu fiz parte dessa compra, tá ligado? O Josué me mandou mensagem, ó... Ele quer colocar as T-37 no Sky. Dá? Falei, lógico. Pode mandar comprar, vai ficar incrível. Aí ele me ligou. Pô, mano, não deu. Falei, não, dá. Não, mano, não deu. Falei, rebate o Paraná, mas ele não quer. Rebate o Paraná. Falei, então traz o carro aqui que a gente faz acontecer. E ele... Tá aí, ó. Tá feito. E tá aí, velho. Obrigado por ter vindo. Tamo junto, cara. Obrigado por ter feito aí. E, Thiago, comenta em peso aí pra gente andar nesse Sky, fechou? Tamo junto, até a próxima. Valeu e fui!